Caio Brasil apresenta a voz do coração Atitudes essenciais Neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre. Duas atitudes fundamentais recomendam-nos o Eterno Benfeitor se nos propomos desfrutar-lhe a intimidade. Tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Os segundos, creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, tendendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com o arrasoado enternecedor. Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale apenas sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Mensagem extraída do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto